Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão hoje entre os maiores geradores de energia solar do país. Exatamente por conta do crescimento do setor do centro-oeste, acontece essa semana aqui em Goiânia, a vigésima edição do Fórum Regional de Geração Distribuída. Quem tem os detalhes pra gente é a Patrícia Piazza. Pátia, é com você. Manu, bom dia mais uma vez. Pois é, eu brinco que Goiás tem um sol pra cada um, então o sol não falta aqui pra gente ter essa forma de energia. E Goiás, mais uma vez, vai sediar o Fórum Regional de Geração Distribuída sobre esse assunto. Eu converso aqui com o Tiago Fraga, que é membro do Conselho da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Tiago, bom dia. Primeiro, comece explicando pra gente, pra quem não sabe o que é a Geração Distribuída e por que escolher Goiás pra sediar esse fórum. Bom dia mais uma vez. Bom dia, muito obrigado. Bom, a Geração Distribuída, ela vem ao oposto do que é oferecido pela concessionária hoje, né? É simplesmente a geração no local aonde essa energia vai ser consumida ou próximo ao local do consumo. Bom, a estratégia de voltar, na verdade, à Goiânia, é por o fato do Estado realmente ter uma aptidão muito forte pelo sol, né? Como vocês costumam dizer, aqui tem um sol pra cada um. Então, a energia solar, ela hoje representa mais de 90% da geração distribuída no país. Quando estivemos aqui, acredito que eram em torno de 200 mil conexões espalhadas pelo país inteiro. E hoje são mais de 2 milhões. Só a capital do Estado, né? A Goiânia tem aproximadamente 22 mil unidades consumidoras. Então, é a verdadeira democratização da forma de consumir e também de produzir a energia. Quando a gente falava em energia solar há alguns anos, era algo pouco acessível. E você trouxe dados aí, números, né? Que foram ampliados rapidamente em pouco tempo. Mostra que está mais acessível. O que mudou, né? Desde o primeiro fórum que foi realizado aqui em Goiás, também em Goiânia, pra cá. Eu acho que a primeira mudança foi de conscientização, né? Hoje, nós estamos vendo aí o mundo clamando, né? As mudanças climáticas, todo esse contexto que nós estamos vivendo. Então, a energia solar, ela é uma forma de agredir menos o meio ambiente, né? De baixar as emissões de gases no efeito estufa. Além dessa conscientização, a baixa nos equipamentos foi muito grande. Então, os módulos, todos os componentes que formam o kit de energia solar, eles diminuíram muito nos últimos anos. Então, isso tudo tornou muito mais acessível. Também, a parte de financiamento. Hoje, todos os bancos oferecem linhas, inclusive, especiais de crédito, com juros baixos. Então, toda essa movimentação da sociedade e das entidades financeiras fez com que a energia solar realmente se transformasse nesse potencial, deixando, além de toda essa conscientização, toda essa preparação para um mundo melhor também, muita oportunidade de emprego, muita oportunidade para quem quer empreender, para quem quer, às vezes, entrar num novo setor. Então, realmente, é a democratização do uso da energia solar. Fala um pouquinho do fórum pra gente. Onde vai ser? Quem pode participar? Ainda tem como se inscrever? Tem, tem como se inscrever, sim. O fórum, ele começa na quarta-feira. Pode participar do evento. Quem tem interesse em colocar a energia solar no seu comércio, na sua residência ou na sua indústria. Ou, então, a gente sempre gosta de frisar que quem, às vezes, está procurando uma recolocação de mercado, quem está procurando uma oportunidade para empreender, é o local, com certeza, está conosco aqui no Fórum GD, de quarta e quinta-feira dessa semana. Vamos fazer a inscrição. A inscrição pode ser feita pelas nossas redes sociais, então, qualquer, é arroba, fórum GD, e também pelo nosso site, que é fórum GD, centro-oeste.com.br. Dados importantes mostram que a região centro-oeste do país, hoje, tem mais de 3,5 gigawatts instalado, só que no estado de Goiás são mais de 1 giga. Então, isso demonstra toda a aptidão, realmente, a força, que o estado de Goiás vem demonstrado, através de uma geração limpa e renovável e contribuindo, principalmente, para algo que é muito importante, que é uma transição energética, além de segura, que ela seja sempre limpa e renovável, porque nós precisamos deixar, de alguma forma, um mundo melhor para as próximas gerações e a energia solar é o caminho mais curto para que alcancemos esse objetivo. É um fórum regional, mas que tem alcance mundial, inclusive, todo mundo de olho aqui. E isso, alcance mundial, empresas de mais de 10 países estarão aqui, líderes globais, na produção de inversores, módulos e todos os outros componentes estarão compondo e trazendo um time que vai transformar a capital Goiânia na capital brasileira, né, dos debates, da busca por um mundo melhor e também por uma matriz cada vez, uma matriz energética mais limpa e mais renovável. Tiago, muito obrigada pelas informações. Manu, está aí o convite, né, quarta e quinta-feira, lá no Centro de Convenções, tem esse fórum de distribuição, né, aí está o convite para todo mundo. Volto com você. Obrigada pela participação, que bacana, né, e a gente tem muito orgulho, né, de saber que a gente está sediando esse fórum. 7 horas e 36 minutos.